Fala galera, tudo bem? Quero agradecer aí a sua audiência e hoje vamos falar sobre essa incrível câmera, a Sony A7S II Essa belezinha aqui, faz tempo que eu tô devendo um review pra vocês, eu comprei ela já tem mais ou menos uns 6 meses Mas eu queria pegar um pouco mais de intimidade pra mim ter o que falar pra vocês, espero que vocês gostem, confira comigo Bom galera, recentemente eu fiz uma viagem, eu fiquei em Chicago 15 dias Eu fui fazer um ensaio, um motion retro de um casal e eu me desafiei a levar apenas uma câmera e uma lente Já que eu estaria sozinho, não estaria com a equipe, não queria estar desconfortável carregando muito equipamento, tripé, monopé E aí eu fiquei em dúvida em qual lente levar, eu tenho uma 24-70, que é essa que tá gravando o vídeo E é uma lente que resolve todos os problemas, porém ela é grande e pesada E aí eu resolvi levar esse kit, algumas pessoas acompanharam no meu Instagram, eu subi uma foto com todo o equipamento que eu levei Eu levei a RX100 também, que é uma câmera de bolso que eu não abro mão, eu gosto muito dessa câmera Mas a câmera pro trabalho mesmo foi uma 7S2 e exatamente com essa lente, uma BATS 25 E por que que eu decidi levar apenas essa lente? Na Sony quando você tá no modo 1080, você tem a opção de gravar no modo crop, é vezes 1.5 Ela vai pra quase 40mm e a 25 é uma lente não tão grande angular, né? Mas como eu estaria numa cidade que tudo é muito grande, os prédios altos, aquele cenário incrível Eu precisaria de uma lente mais aberta, então eu decidi levar essa 25 aqui E eu vou contar pra vocês um pouco da minha experiência, o que eu achei, o que eu gostei, o que eu levei em consideração na câmera E vamos lá, vou falar primeiro sobre o corpo, eles deram uma boa encorpada assim na câmera, ficou um pouco mais robusta Um dos pontos positivos é o sensor full frame e eu levei muito em consideração, pois eu ia fazer muitas imagens noturnas Porque a ideia da cidade lá, a noite fica muito mais bonita do que durante o dia Me ajudou muito lá, tinha lugares que estavam bem escuros e acabei explorando bastante o ISO Eu notei que as imagens vieram com um pouco de grão, eu acho que faz parte mesmo da textura da imagem Eu não trabalhei com o S-Log lá, por dois motivos Um, que eu gravei muito material, foram 15 dias praticamente de gravações E aí, quando você trabalha no modo S-Log, por mais que tenha aquele lance das memórias Que você pode memorizar um perfil, outro perfil, eu acho um pouco não prático Então eu acabei editando um perfil, eu peguei o PP1, acabei editando ele inteirinho E é o perfil que eu estou trabalhando agora A vantagem de não trabalhar com o S-Log é que o ISO aqui é a partir de 1600 com o S-Log ativado E lá eu consegui trabalhar com o ISO 100, com o ISO 200 O que eu também achei muito interessante é a questão do peso Eu basicamente fiquei com ela na mão os 15 dias, o tempo todo Eu nem colocava na mochila, também não levei aquela alça de pendurar no pescoço Então eu só levei essa alcinha, que eu gosto de trabalhar com ela, acho que dá um pouco de segurança O estabilizador dela me ajudou muito, eu não precisei levar o Stead E fiz várias imagens com movimento, eu gravei basicamente tudo em 60 e 120 frames Então foi uma câmera que me atendeu muito, mas muito mesmo E eu fiquei fã dessa câmera Se eu fizesse outra viagem agora, acho que eu nem testaria outro equipamento Eu iria exatamente com esse kit Na minha próxima viagem eu vou mudar ou a câmera ou a lente Pra mim sentir mesmo quais são as dificuldades que eu vou enfrentar nesse momento E também conseguir ter um pouco mais de criatividade Às vezes a gente se limita muito em equipamento e acaba não usando tudo que a câmera pode oferecer Se eu tivesse levado por exemplo 4, 5 lentes Cada cena eu queria fazer com uma lente e tal E aí você não explora o espaço, você não acaba saindo do lugar Porque só você trocar de lente você já vai ter uma outra perspectiva E aí eu achei legal trabalhar com uma lente só Porque aí eu tinha que movimentar bastante, eu andava bastante Eu entrava debaixo dos buracos lá pra pegar uma imagem um pouco mais aberta Me afastava bastante do que eu queria fazer Bom, e agora falando sobre fotografia Não é a minha especialidade Foto pra mim é basicamente um hobby, né? Eu achei que essa câmera me atendeu muito bem Principalmente pelo ISO Também pelo estabilizador Eu fiz várias fotos com velocidade baixa pra dar esses efeitos de movimento E por causa do estabilizador me ajudou muito Então confira aí algumas fotos do que eu fiz lá E o tratamento dessas fotos eu fiz pelo Polar Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre como eu tratei essas fotos Como eu fiz essas fotos também Mas isso eu deixo com o próximo vídeo Então me agradou bastante o resultado dessas fotos A qualidade dessas fotos Vamos falar agora um pouquinho sobre o vídeo Dá uma conferida aí Baby, you should take it slow E a qualidade de sono as secais E a qualidade de sono as secais E a qualidade de sono as secais Bom, isso é só um trechinho do que aconteceu Eu já vou subir um vídeo completo aí com todo o material Dando a minha opinião sobre a Sonya 7S II Gente, é uma câmera que resolve todos os problemas Além disso, você tem a entrada e saída de áudio Então você pode ligar o microfone e monitorar Eu vou falar um dos pontos negativos que eu achei na câmera Em comparação à Sonya 6300 e 500 Foi o foco O foco me decepcionou bastante Principalmente no modo vídeo, aquele foco contínuo Então tinha hora que ele ia, tinha hora que ele não ia A maioria das vezes eu fui trabalhar com manual mesmo Porque ele é um foco lento Eu senti uma dificuldade para trabalhar com foco automático Então a maioria das vezes eu trabalhava naquele modo manual Mas é um detalhe Eu já estava acostumado a trabalhar com foco manual Quando eu trabalhava com Kena Então assim, não foi a maior dificuldade Mas é que usando esse recurso na 6300 e 500 Fica muito mais fácil de trabalhar E eu achei que ela deixou um pouco a desejar Como eu praticamente andei com ela pendurada na mão o tempo todo Quando ela está desligada Parece que o sensor ele fica solto E ela vai fazendo um barulhinho estranho Aí o medo é isso danificar a câmera de alguma forma Eu ainda não pesquisei nada sobre isso Mas você andar com ela o tempo todo na mão Você vai ver que dentro parece que tem algo solto Que é o, acho que é a estabilização do sensor ali E eu não sei se isso prejudica a câmera Balançar muito com ela desligada e tal Talvez na mochila ela não teria tanto impacto Do que o balanço da mão E eu também vou pesquisar um pouco mais sobre isso Se isso compromete a estrutura da câmera Se isso diminui a vida útil dela Então achei isso um ponto um pouco ruim Bom, um dos pontos negativos também que eu vi na câmera É com relação aos 120 frames Ela faz um crop violento Em alguns momentos isso é muito bom Em outros momentos ficou um pouco ruim trabalhar dessa forma E também semana passada a gente fez um casamento em São Paulo E eu fiz praticamente o meu primeiro casamento em 4K Fui fazer o teste Gravei com a 6500 e a 7S II E pra minha surpresa A 6500 apareceu o símbolo de aquecimento lá no sensor Quase no finalzinho da cerimônia E na 7S II a gente gravou o casamento inteiro Não tive problema nenhum Então é uma câmera muito mais parruda É uma câmera que aguenta mesmo tranco Resumindo, é uma câmera que me atendeu muito Não levei nada além disso Eu levei apenas o drone Que eu fiz algumas imagens lá Fiz tudo com ela Noite, dia, uma lente só E gostei muito mesmo do resultado Com certeza é o kit que eu levaria pra qualquer outra viagem Agora tem muito trabalho aqui pela frente Vamos ter que editar tudo isso aí E acho que semana que vem eu vou tentar subir o vídeo de Chicago pra vocês E espero que vocês tenham gostado do meu review sobre a Sonya 7S Com alguma dúvida escreva aqui nos comentários Eu vou tentar ajudar você Eu recomendo de olhos fechados Sonya 7S II É uma delícia de câmera Sou fã, sou fã mesmo Eu vou fazer um vídeo também da Sonya 6500 E aí a gente vai conversando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreva no meu Instagram É tritonfilmes Não se esqueça Arroba tritonfilmes E até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado E um abraço aí Valeu! Tchau! 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 Tchau!